A SIDA, tudo bom SIDA? Estou tomando Monteler, foi passado para tratamento durante 60 dias, tenho sinusite crônica e asma, mas vai acabar amanhã, não estou tendo condições de ir aí no Brasil sem alergia para continuar o tratamento, devo continuar tomando mesmo? SIDA, eu acho o seguinte, se foram prescritos 60 dias de Montelucast, Montelucast é uma medicação, para quem não sabe, é uma medicação inibidora dos leucotrienos, e os leucotrienos tem uma ação muito importante no processo alérgico, inclusive de doenças alérgicas respiratórias altas e baixas, a gente trata muito bem sinusite crônica, rinite crônica, bronquite crônica, com essa medicação coadjuvante ao tratamento geral, é lógico que o tratamento vai ter que ser um pouco mais amplo, mas a gente tem que realmente dar mérito ao uso do Montelucast, que ele ajuda muito você a usar menos bronquilatador e usar menos medicação que possa criar algum prejuízo para a sua vida. Agora, o que eu oriento? Se foi prescrito por 60 dias, SIDA, você precisa entrar em contato com um dos nossos médicos para a gente avaliar o seu prontuário, 21993742042 e mandar uma mensagem de texto, eu preciso do tratamento para continuar o meu tratamento, para o controle do processo alérgico e quero saber se devo ou não continuar a medicação. Manda uma mensagem assim, tá bom? O atendente vai marcar uma teleconferência para você e o médico vai ligar para você sempre no dia seguinte, tá bom? Não fique desamparada, não fique assustado, o Brasil Sem Alergia está para isso, para poder segurar na mão de vocês e nós caminharmos juntos e passarmos por essa grande pandemia que está assustando a humanidade, tá bom? Obrigado, SIDA, um abraço, muito obrigado pela sua pergunta.